Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, e por isso eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, porque eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. E tenho várias fontes de renda. E isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empresa. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. e tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida. Porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias pontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só erradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo. Por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares. Por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir. Porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou um amigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. eu sou habilidosa e sempre faço bem em tudo que me propõe a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o Universo são muito bons comigo. Deus e o Universo são muito bons. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir. Porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias pontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias pontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou um amigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou um amigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, o universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos e por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro em meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas porque o universo me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por tudo que já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidade em todos os lugares, por isso sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu peço e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quero, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Tchau, tchau, tchau. Amém. Amém.